A Kenia é merendeira há mais de nove anos e atualmente trabalha em uma escola estadual em Aparecida. De cozinha, ela entende e por isso sempre toma cuidado com uma panela de pressão. É tipo uma bomba, né? Acidentes graves com panela de pressão são comuns. Em Anápolis, a cozinheira Cidélia Pereira de Moraes, de 54 anos, ficou ferida depois que uma panela de pressão explodiu no restaurante que ela trabalhava. Ela chegou a ficar dez dias internada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Essas imagens mostram cinco pessoas cozinhando quando acontece uma explosão. Todos eram voluntários de uma igreja em Goiânia. O acidente foi provocado por uma panela de pressão. Um homem ficou ferido. Já em Ipameri, a explosão também provocada por uma panela de pressão destruiu o fogão e abriu um buraco no teto da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em média, no Brasil, mais de dois mil acidentes acontecem envolvendo a panela de pressão aqui na cozinha. E a gente vai mostrar pra você a forma correta que tem que estar a tampa e também a forma incorreta. Essa daqui, você repara que tem um rebite bem na onde deveria ter uma válvula de alívio, que é exatamente aqui, olha, esse item de segurança que vem da tampa das panelas de pressão. Nesse caso aqui, tem um rebite e essa válvula de alívio não está aqui. O que poderia acontecer em caso de uma sobrecarga dentro dessa panela? Essa pressão será tão grande que vai levar a situação da panela a explodir por não ter para onde a pressão que ali dentro daquela panela está cozindo os alimentos venha a ter para onde sair. Por isso que o pino rotativo existe, para liberar esse excesso de pressão. E também não pode colocar panela doméstica em um fogão industrial. Exatamente, eu pego uma panela doméstica e coloco em um fogão industrial que tem um poder de aquecimento, uma chama muito maior do que a capacidade da panela residencial, vai dar problema, ou seja, uma sobrecarga de calor em um produto que não é para aquele tipo de fogão. Apesar da longa experiência na cozinha, a merendeira Kenya está participando de um curso de capacitação para profissionais da merenda e da limpeza, oferecido pela Secretaria de Educação do Estado. Um curso desse nos ajuda a melhorar o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente tem um foco muito fechado de coisas antigas, antigamente. Vai ali, dá uma arremendadinha, uma coisa que é uma cultura antiga também, que a gente chega a fazer isso, né? O curso vai ser oferecido para mais de 250 profissionais que fazem parte de 70 escolas estaduais de seis cidades. Aqui nós passamos o dia todo falando sobre os riscos, sobre os cuidados com a saúde, como você agir mediante alguma eventualidade de fogo, algum acidente. O Jerônimo trabalha no administrativo da escola e garante que vai trocar todos os itens vencidos. Um conhecimento muito bom, né? Porque a gente está aprendendo, às vezes a gente não sabia alguma coisa, passa de agora para frente, já está estando mais inserido no sistema do que o curso está passando. O maior cuidado que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, é com ela agora. Vai dobrar a tensão. Total, total.